Eu conheci a Grace Borba, fiquei casado com ela e a filha dela, Juliana Alves. Uma querida, né? Um excelente trabalho. Eu conheci ela e ela estava nessa transição de maquiadora para neo-design também, aprendendo e tudo mais. E aí, de vez em quando, ela me chamava para ser modelo. Gente, tá vendo? Sim. Aí ela falava, toma, olha só, precisa de um modelo, não estou conseguindo, você pode ser, deixa eu fazer no seu dedo, deixa eu fazer um dedinho. Ela ia lá, fazia esse dedinho, até que eu falava assim, cara, eu acho que eu consigo também fazer um, deixa eu fazer. Ela falou assim, ah, testa aí também, já que eu estou aprendendo. E foi aí que eu comecei, aí peguei a tips, tudo mais, o gel. E nunca foi difícil para você, Tomas, isso? Porque assim, só de imaginar que você é um boxeador, que são movimentos diferentes, é um outro tipo de coisa, e geralmente é uma coisa delicada, né? Uma coisa mais detalhista. Sim, assim, no box mesmo, eu acho que o boxe traz isso muito para a gente, né? A gente tem que ser detalhista no boxe, principalmente, a gente tem que ter técnica. E isso a gente leva para a vida pessoal também. Então, quando eu comecei a praticar o gel, as coisas... Você deve ter muita disciplina, né, Tomas? Sim. Até por ser atleta, por muitos anos, você deve ter uma disciplina fora do comum, né? Sim, assim, nas minhas palestras, eu também costumo dizer que o boxe, ele levou para a gente, além da disciplina também, compromisso, né? Com a gente mesmo. O boxe, o esporte, na verdade, ele faz a gente buscar a nossa ascensão. Tipo assim, ele faz a gente buscar isso. A questão profissional, né? Que legal, Tomas. Então, quando eu entrei na profissão, eu falei assim, cara, é isso, eu preciso ter uma ascensão nisso aqui, eu não vou entrar à toa, né? Então, se eu escolhi isso aqui, eu tenho que ser, eu tenho que buscar e tem que ser a minha profissão agora, daqui pra frente. Que legal isso. E foi assim, desde o início. E aí, você começou e você já foi atender em mesa? Ou você ficou um tempo só aprendendo, brincando? Como que foi? Não, eu fiquei um tempo brincando mesmo, né? Não tinha segurança pra fazer o atendimento. Eu imagino. Eu ficava muito inseguro, até porque também eu ficava assim, pensando, poxa, vai ter muita gente que vai ficar com receio de fazer unha comigo, né? Ah, achar que eu faço unha grossa. Isso eu me cobrava desde o início. Ah, achar que eu faço unha grossa, que eu vou apertar a mão da pessoa, que a mão é pesada. Então, eu tive que ter esse controle, né? E por isso, os memes que eu comecei a produzir na internet foi pra um pouquinho desafogar esses pensamentos da cabeça das pessoas. Que legal isso. Você usou do humor pra conseguir ir tirando esse preconceito, né? Sim, aí eu levo serviço com leveza. Então, a pessoa fala assim, poxa, eu quero fazer com ele. Poxa, eu quero que ele me atende, né? Porque se eu fosse aquele profissional muito sério, muito corretinho, talvez... Você ia ter problema. Iria ter muito problema. E aí E aí E aí E aí E aí E aí